Eu me recordo, mesmo depois de tantos anos, eu me recordo, ainda hoje, tudo que fomos, como recordo que muitas vezes nós apenas nos olhamos, nos abraçamos e com ternura entre beijos nos amamos, eu te recordo em cada dia que amanhece, se a minha estrela está sorrindo ou se entristece em cada pássaro que voa, em cada tarde que anoitece e numa gota de ovalho, como uma lágrima que cai de uma rosa, eu te recordo porque nunca te esqueci, como recordo que muitas vezes nós apenas nos olhamos, nos abraçamos e com ternura entre beijos nos amamos, eu te recordo em cada dia que amanhece, se a minha estrela está sorrindo ou se entristece em cada pássaro que voa, em cada tarde que anoitece e numa gota de ovalho, como uma lágrima que cai de uma rosa, eu te recordo porque nunca te esqueci, como um recordo que muitas vezes nós apenas nos olhamos, nos abraçamos e com ternura entre beijos nos amamos.